Salve, salve meus lindos, estamos aqui, terceiro dia de Major, semifinal, hoje teremos G2 contra Heroic e Nave contra Gambit pra saber quem vai pra final, velho. E hoje eu vim mostrar pra vocês os bastidores, tudo por trás das câmeras do Major. Vamos lá, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Pra cima, minha torcida hoje é pra G2 contra a Heroic e pra Nave contra Gambit. Bora, vamos que vamos. Aí, galera, 15 a 10 pra Heroic no primeiro mapa. Primeiro mapa foi Nugged. Mano, eu acho que já deu Heroic, não queria zicar nada não, mas acho que já foi, velho. Pelo menos, que legalmente. Então, se Dico não conseguiu passar like I did earlier Ou pelo menos ele vai ter que lutar para ele 47 segundos agora Eles estão fazendo o caminho para a Scree E vai ter todo o resto do G2 E vai ter que ir para a Bonsai E aqui nós vamos, aqui é o Bonsai E aqui é o Bonsai, o Bonsai, o Bonsai, o Bonsai E agora é de volta para o G2 E provavelmente o Bonsai E provavelmente o Bonsai vai ter que ir para a Bonsai Eu acho que ela vai estar aqui, mas não vale Isso é sobre o dinheiro E aí Ah, é um... Ah, é um... Um... Unfortunately, ele ainda não tem um minuto. Isso aconteceu muito muito early no round, então ele ainda tem um minuto de percura com. E Heroic tem que não ideia de onde ele está no mapa agora. Ele pode ser qualquer lugar. Então, ele pode ser um efeito de surpresa. Você pode ver que Heroic agora está tentando ter os seus caminhos de volta e veja um dos seus shoulders, porque eles não sabem o que ele vai ser. Mas ele tem o efeito de surpresa contra ele e ele vai ficar com ele. Ele vai ficar com ele e ele vai ficar com ele. Eu não acho que ele vai ter tempo. Esse é o início do peito. Esse é o que eles precisam fazer. Não deixe G2 voltar para o jogo, Heroic. Um versus dois. 30 segundos left. É o seu map pick, e ele está tentando... Achei, aleluia. É aqui. Obrigado! Opa, opa, opa A CIDADE NO BRASIL e vai acabar, temos um jogo, 15, 10 vamos para o terceiro mapa E aí galera, estamos aqui no Major, 8x6 para G2, semifinal Estamos aqui no CSGO Fest, que trouxe a gente aqui para o Major, gratidão total Acabei de comprar aqui uma chave de 100 dólares no CSGO Fest e vamos colocar ela aqui agora Vamos lá, copiar, aí eu clico aqui em Deposit Venho em Prepaid Cards e coloco aqui, e dou um Activate Já foi, já foi E mano, passar a G2 para vocês, quem quiser entrar no CSGO Fest, o link está no comentário fixado Você clica aqui em FreeCoin e coloca o código que vai ter aí Todos os vídeos do Major tem um código de 1 dólar para 1.000 pessoas Então você coloca aqui, são 1.000 dólares por vídeo Só cola lá, o link está no comentário fixado Chama que chama que chama, man E vamos entrar aqui com esses 100 dólares de uma vez Ó, 18 segundos para entrar 15 Entrei, entrei, entrei Vamos ver se o Saulão vai ganhar Ó, G2 está ganhando ali Saulão vai ganhar aqui 42% Chama, a torcida está comemorando porque o Saulão já ganhou A torcida está comemorando porque o Saulão já ganhou Bora, bora, bora 237 doll Saulão tem 42% de chance Vamos Saulão 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 Ih É Detra Ganhamos 237 dólares Chama Link do CSGO Fest está no comentário fixado, guys Aí ó, já chegou Vamos confirmar aqui É isso Pra cima, clã Já O lugar A O lugar É A O lugar A É É É É É É É É Descubra. É tudo isso, Hunter. 1v2 para chegar para o G2. Ele vai dar um gol. Ele vai dar um gol. Ele vai dar um gol. Ele vai dar um balanço entre os jogadores. E aí ele vai. Ele vai dar uma grande coisa entre os jogadores. Oでしょう queions狂, homem? No! Estecedos William Hansel, ele faz de luz de moto. Ele vai dar pelo es colorado. E aí ele vai dar uma coisa de um 5. Esse são os dias dos Fug chooseeiros. Na parte disso... Ele vai tirar um pouco porque ele tá feito! Ele passa por lá. Eleええ gentil queira apenas para o que está acontecendo. Shursh wasn't even looking at you. Shursh was looking into the apartments and we're having a free kill. And that'll haunt Hunter when they check the demo later. But with three players alive for your G2, it's like they're just gonna commit. The hard flank is coming in front of the Roy, if they have to get onto the bomb side now. Refresh, nice fight! Guys, a Heroic chegou, irmão! 13 Heroic, 13 G2, the arena is crazy! This is crazy! This is important! 3G2 Oh my God, what's going on? He's got it! He's got it, he's got it! He's got a drop? He saved money! He saved money? 14,13 so much to do it! If you're gonna go out now, do what's going on, o drop? He won't go out of it! He won't go out of it! He's not going out of it, max! It would be a Heroic too! It's a Heroic, too! It's going to be a drop! DROP! Oh my God! Deus, ninguém sabe dele ali. Eles já deixaram esse round. Você pode dizer no minimap, eles não estavam prontos para ir. E agora, eles vão tentar ver se eles podem pôr o seu lote. Isso realmente não pode acontecer. Amadek está em seu próprio. Ele está panhando. Ele está morto. 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 Caralho! Match point para o herói, que gás 15-14. Melhor jogo no Major até agora, sem dúvida nenhuma. Que porra! Overtime é real? Man advantage now, 4G2. Still a chance at forcing overtime. They tried to overpower them yet again. They wanted to see if they could get the clean knockout here. But on the other side, Jax with a Galil. Able to pick it up. Of course, Osunovni can have a hot punch around the corner. A double set, it doesn't really work out. But if Niko gets one good flashback here, that could win this round. He is ready. Almost takes the kill. Smoke is up. Tessa is ready. We make time. Dinos on the final block. In fact, they want this round. They want the overtime. Refreshes. But it's only in silence. No! No issues. 2 versus 5. G2 has surely done it. In front of the two of those players who have just struggled so highly in banana against the Suns for G2. For Jax and Niko to come with it here at the end. To come up with the goods. Niko has put on the star level of performance so far. Niko has put on the star level of performance. I have to do it. I have to do it. In front of the two. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! gravando que agora tem Gambit contra Nave. Eu acho que da Nave, pra cima. Mano, que evento sensacional, espetacular. Mapa decisivo, 15 e 8. Aqui, já acabou, já acabou, acabou. E Hopp, é só que ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar tranquilo, só que ele vai ficar tranquilo, esperando os seus irmãos para entrar, mas não me, já foi. Ele vai ficar 50 segundos, eles vão ter muita pressão, não precisa ser uma convidência, só que ele vai ficar tranquilo. Tem que ter tempo de aula. Olha isso, eles colocam as brancas, esperando para o smoke para se abrir, finder que entra no open, e agora eles têm a manage de situação. 40 segundos, não tem tempo de aula. Tem tempo de aula. E eles têm a superior firepower, e eles têm a superior firepower. As vezes eles têm a superior firepower, e eles têm a superior, É, galera, aqui já acabou também, 5-0 para a nave, 5-0. É a nave, é a nave, já era, acabou, acabou. Guys, só uma observação, tá 7-2, só que olha o freg do time da nave. Na verdade, tá 7-2 para o Simple, né? 19 agora, 19 kills para o Menino Simple, velho. Simplesmente, simplesmente 19 kills na metade do jogo para ele, velho. Que absurdo esse cara. Merece o Major, merece. 12 a 3, Navi. No matter where they come from, Bomb's going to rotate all the way back towards A, and that's an important kill. Now, Navi can feel real comfortable in these positions. Simples picking up that kill yet again. He is unstoppable. And it actually forces Shiro to fall in towards CT spawn, which is going to make attacking the A-bomb site much easier, if that ever does come into fruition. She's watching for them like, oh, he's a little simple, but instantly traded by Boomish. Inters and Hobbit, the last two alive here for Gambit. He do have the rotation coming in now from Inters. He's going towards that A-bomb site, and that's the last place he wants to be. The Bomb is about to make his way onto the B-bomb site. He's worried about the flank. He's worried about Boomish coming in from the vertical, but Boomish has just jumped over to Catwalk, and he's completely ruined everything. The mobility in this tactic, Navi taking control of Widow, gave them so many options to get out of any situation they could put in. And they've taken advantage of it. And man, this might be just a clean win in this map. If Navi can take this pistol out, Gambit has almost sucked. Missed opportunity there from Electronic, though. Nerves, perhaps, showing a little bit here on the knocking side. By an Electronic, stops him. And Hobbit does turn it into the door. And Boomish, again! You cannot blame, Lord God. What an awesome! 17 point out for Boomish. His ball decals have shot him straight up the scooter. And in the meantime, dude, setting up the scene, it's all the way in the short. Fresh the full. Oh, man! He's a big man for that man. I think he's supposed to be a long time. He's supposed to be a long time. He's supposed to be a long time. He has to boost it up, so really? Yeah. The Navi again, it just kind of found the winning recipe in the round. It's probably unreal that he's bought his hat out now. They have to go for this, and it's everything they have to go for this retake. But if they lose their groove, it's essentially the soonest one. How they jump in the end of the game. Goal! 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 Zumba! Zumba! Zumba!